salve galerinha pra quem não me conhece aqui quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês e veja só se não estamos nos ares de war thunder one more time vamos botar aqui já pra começar vamos jogar umas batalhazinhas arcade que é porque eu não estou mais acostumado em jogar isso aqui eu tentei gravar esse vídeo duas vezes antes acho que duas vezes eu levei uma camada com uma surra de pau então olha o hellcat fazendo merda olha o hellcat fazendo merda eu não sei que travada foi essa nem comentário demente olha esse demente hammer meu deus se ele soubesse o quão lindo tá esse título no avião dele ele nem usaria isso aí então como eu ia dizendo eu tentei gravar esse vídeo duas vezes ontem duas vezes levei a maior surra de pau mole e o resultado foi que eu acabei não gostando dos vídeos que gravaram e então eu decidi não editar, não upar, não nada se eu não gostei do vídeo o que eu vou esperar que vocês gostem na verdade vou tentar pegar esse daí vou tentar pegar esse daí só queria que a trinta e sete pegasse dele, nossa trinta e sete pegasse vai pro chão, vai pro chão vai pro chão foi pro chão fechamos vamos lá nossa mano, nossa mano, nossa mano, pescoitinho aqui nossa que delícia, agora eu e eles, eu e eles matou? eu e eles que matou maravilha eu tava com uma SP-51 aí com canhões de 20 milímetros, cara isso é um perigo se bem que no Realistic esse avião esquenta pra carai vamos lá galera, sempre que eu morrer, e é certeza que eu vou usar toda a minha linha ali de aviões eu vou dar um cut e a gente volta assim que eu já estiver no ar pra não ficar aquela esperazinha aquela ali eu vou deixar só por causa aqui, nossa um gladiator aqui, cara, o que é que esse gladiator tá fazendo aqui? só porque eu falo umas coisinhas, então eu vou deixar, tá? eu vou descer nesse gladiator porque eu nem sei o que ele tá fazendo aqui só pra começo de conversa descia gladiator nossa mano vai dar, vai dar last control, vai dar last control caramba nossa o P-51 tá sendo frenético ali no gladiator, o que é isso jovem? quem mandou errado é o Gattach? na boi do Gattach? voando muito baixo não é uma boa ideia de baixo vou falar que eu tô no foco do Gattach vou no tanque de guerra ali, voando vou no tanque de guerra ali, voando voando com 27 acho que a gente pega esse Aixão aqui o 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